Olá, eu sou Eliezer Santana Júnior, jornalista do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, o CPI de Neuromate. Hoje continuamos falando sobre a lesão do plexo brachial, só que dessa vez o tópico é dor. E para isso temos uma entrevistada mais especial, a Fernanda Torres. Ela, que é médica fisiatra com doutorado em ciências biológicas e atualmente é pós-doutoranda no Laboratório de Neurociências e Reabilitação da UFRJ. Fernanda, é um prazer tê-la aqui nesta entrevista. Olá Eliezer, boa tarde. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui. Vamos tentar responder essas perguntas, esclarecer esse assunto que é tão importante entre as pessoas que sofrem esse tipo de lesão. Com certeza Fernanda, eu que agradeço a sua presença. Fernanda, a primeira pergunta é, bom, a gente está falando sobre a lesão do plexo brachial, né? Então, a dúvida é, existem diferentes tipos de dor para quem sofre esse tipo de lesão? Sim, existem algumas possibilidades diferentes do desenvolvimento de dor, né? A gente tem um tipo de dor mais comum, que é a dor que nós associamos quando pensamos em dor normalmente, que é uma dor que a gente chama de nociceptiva. O que é isso? É uma dor causada pela lesão em si. Quando a gente sofre esse tipo de lesão, quando a pessoa sofre esse tipo de lesão, além da lesão no nervo, né? Que é o que configura a lesão do plexo brachial, todos os tecidos em volta também sofrem com trauma, né? Então, musculatura, tendões, ligamentos, né? Toda a estrutura em volta dos nervos também sofre com trauma. E isso acaba gerando inflamação, edema, acaba gerando um desequilíbrio muscular, uma dor de origem muscular também, né? Então, esse seria o primeiro tipo de dor, a dor que a gente chama de nociceptiva, que é mais associada às lesões ao redor do nervo, e também está relacionada aos procedimentos cirúrgicos, né? Aos tratamentos que a pessoa que sofre lesão de plexo brachial passa ao longo da vida, né? Esse é um tipo de dor mais, vamos dizer, simples, né? O que é realmente um desafio maior em quem tem a lesão de plexo brachial é um outro tipo de dor, que é a dor que a gente chama de neuropática. O que é a dor neuropática? É a dor que vem diretamente do nervo em si, né? A lesão de plexo é uma lesão de nervo, né? De estrutura nervosa, e essa lesão por si só causa um outro tipo de dor. E a gente pode imaginar, né, que quando a lesão é na própria estrutura responsável por fazer a gente sentir dor, a gente pode imaginar que essa dor seja diferente. E de fato é. Não só nas características, né, da pessoa que está sentindo a dor, né? É uma dor que aparece como um choque ou como queimação, às vezes com uma sensação de frio muito intenso, né? E de uma intensidade muito violenta, né? Ela é diferente, difere nessas características e difere também nos seus mecanismos e na forma de tratar, né? Então esses são dois tipos de dor comum. Agora a gente tem mais dois tipos de dor que são diferentes. A gente tem ainda um outro tipo de dor que a gente chama de dor central. O que seria isso, né? Qualquer tipo de dor, né, por qualquer lesão que seja, se a gente fica muito tempo sofrendo com aquela dor, né? Se a gente não consegue resolver de imediato esse sintoma e a dor permanece e dura e dura e dura, se torna o que a gente chama de uma dor crônica, né? A dor por si só começa a transformar o nosso cérebro. E isso vira um ciclo vicioso, porque uma vez o cérebro transformado, ele favorece esse estado de sensação de dor. Então é a dor que a gente chama de dor, é por sensibilização central, é um cérebro que está acostumado a sentir dor. E aí o problema deixa de ser na periferia, ou seja, deixa de ser no membro que sofreu aquela lesão. É como se o problema estivesse no cérebro, ele está com o alarme desregulado e a dor não passa. Esse ainda é um desafio muito grande de se tratar também. E por fim, a gente tem um outro tipo de dor, que é um tipo de dor mais curioso e mais raro para quem sofre lesão de plexo braquial, mas que pode acontecer, que é o que a gente chama de dor fantasma. O que é isso? Caracteristicamente, essa dor acontece em quem sofre amputação. Então quem perde um membro, quem perde um braço ou uma perna, por exemplo, é aquela dor que a pessoa sente no membro que não está mais presente. Quem tem amputação, especialmente amputação traumática, esse acaba sendo um problema comum. E aí a pessoa não sente, não tem mais o membro, não necessariamente ela sente aquele membro e sente dor nesse membro fantasma, nesse membro que não pertence mais a ela. E isso pode acontecer na lesão de plexo braquial, porque apesar da pessoa ainda ter o membro presente, ela não sofreu uma amputação, o membro ainda está ali, é como se esse membro estivesse desconectado do corpo e do cérebro. E esse tipo de dor, então, pode aparecer. Essa dor fantasma. A pessoa não tem sensação, não é capaz de mover de nenhuma maneira aquele membro, isso no caso das pessoas que sofreram a lesão total, mas elas apresentam dor. Eu classificaria esses quatro tipos de dores que podem acontecer na lesão de plexo braquial. A mais comum é essa dor, esse segundo tipo que eu falei, que é a dor do tipo neuropático, quando a gente tem uma lesão no nervo e isso vai acarretar por si só bastante dor. Ou seja, diferentes tipos de dores para um único tipo de lesão. Exatamente. Vários desafios. Vários desafios.